Esse Forró É pra remexer, é pra balançar É pra se derreter É pra se espalhar a noite inteira No salão até o dia clarear E no som da sanfoninha Eu mexo, remexo, mexo por queixo É boca por boca Tá arrumadinho, na safadeza Comendo tão escurinho E no salão sobe poeira e a gente se acaba Na bebedeira e a gente se molha Na suadeira, no sanfoneiro A nem manda brincadeira Esse Forró que eu tô cantando É pra remexer, é pra balançar É pra se derreter É pra se espalhar a noite inteira No salão até o dia clarear Esse Forró que eu tô cantando É pra remexer, é pra balançar É pra se derreter É pra se espalhar a noite inteira No salão até o dia clarear Eita, esse é o Trio Araçá, meu filho Simbora, Rootstock Esse Forró que eu tô cantando É pra remexer, é pra balançar É pra se derreter É pra se espalhar a noite inteira No salão até o dia clarear Esse Forró que eu tô cantando É pra remexer, é pra balançar É pra se derreter É pra se espalhar a noite inteira No salão até o dia clarear E no som da sanfoninha Eu mexo, me mexo Queixo com queixo É boca com boca Tá arrumadinho Com a safadeza Comendo no escurinho E no salão sobe por ele E a gente se acaba Na bebê dele E a gente se molha Na suadeira O Sanfoneiro A animada brincadeira Esse Forró que eu tô cantando É pra remexer, é pra balançar É pra se derreter É pra se espalhar a noite inteira No salão até o dia clarear Esse Forró que eu tô cantando É pra remexer, é pra balançar É pra se derreter É pra se espalhar a noite inteira No salão até o dia clarear O Forrózinho desse amanhece o dia, meu Vamos embora! E no som da sanfoneira Eu mexo, me mexo Queixo com queixo É boca com boca Tá arrumadinho Com a safadeza Comendo no escurinho E no salão sobe por ele E a gente se acaba Na bebê dele E a gente se molha Na suadeira O Sanfoneiro A animada brincadeira Esse Forró que eu tô cantando É pra remexer, é pra balançar É pra se derreter É pra se espalhar a noite inteira No salão até o dia clarear Esse Forró que eu tô cantando É pra remexer, é pra balançar É pra se derreter É pra se espalhar a noite inteira No salão até o dia clarear É pra se espalhar a noite inteira 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 É pra se espalhar a noite inteira